Pacientes de alguns bairros e comunidades rurais de Sabinópolis se reuniram na frente do hospital da cidade para protestar nessa terça-feira a ausência de médicos em muitos postos de saúde. É o motivo da bronca, é? Balança a reportagem. Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, tem quase 15.400 habitantes. A falta de médicos nos postos mobiliza muitos pacientes a procurarem o Hospital São Sebastião. E um problema parece chamar o outro. Eles enfrentam as filas para serem atendidos. Indignadas, as pessoas protestaram na porta do hospital. Nós não temos médico em canto nenhum. Nós não temos médico na Avenida Cristal, nós não temos no Torra, nós não temos no São Judas Tadeu, no Santa Rita, no Euchenita, nos Tavares, entendeu? Lá no Quilombo, nós não temos médico em canto nenhum. A falta de respeito com a sociedade, a respeito da saúde é zero. Mal de Sabinópolis se não fosse o hospital nos atender aqui com carinho e respeito. Não temos médico e a menina está lá em casa. Hoje, eu aqui, ó, comprei remédio para ela, vomitando, porque não tem médico. O hospital está aqui, super lotado. O médico não tem condições de estar atendendo todo mundo, a população que vem dos bairros. Segundo informações, a coordenação de atenção básica atualmente são seis equipes de PSF, porém, três estão sem médicos. A justificativa é que um está de férias, outro afastado por motivos de saúde e a terceira é por dificuldades de contratação. De acordo com o prefeito Carlos Roberto Mourão, do PT, o problema não prejudica apenas a cidade. Nós estamos buscando as alternativas. No curto prazo, já teremos algumas dessas alternativas acontecendo. Em dezembro, provavelmente, já teremos mais médicos aqui em nossa cidade. Mas estamos procurando alternativas definitivas. É, tem que atender a população, né? Procurar alternativas o quanto antes. Afinal, essa saúde aí, porque a pessoa, às vezes, enganosamente, não é suza de graça, não é? De graça, não. Esse sistema custa caro. Custa caro. Tem uma carga de imposto pesada. E parte desses impostos vão para o sistema único de saúde. Aí chega lá, distribui para aqui, distribui para ali. Porque a gente fica na fila, na fila, na fila, na fila. Tem que resolver o problema. Estou com a turma de Sabinópolis aí, viu? Beijo no coração de vocês aí, tendo novidade aí. Chama a gente. Chama a gente. Chama a gente.